Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nesta videoaula a gente vai dar continuidade então a parte do Cidade DAO, focando na parte de pesquisa. Vamos começar pelo método de listagem. A listagem já está pronta no generic DAO, ou seja, o Cidade DAO já tem o nosso listar pronto. O que eu preciso fazer agora é criar um método para testar isso. Então perceba que a parte do DAO em si é bem simples. O chato é você fazer o DAO test, que é a parte onde você vai fazer o teste para ver se está tudo correto. Então eu vou colocar o Ignore aqui no salvar, o Ignore. Aí o que eu vou fazer? Public, Void, Listar. Aí aqui eu vou criar o meu Cidade DAO. Cidade DAO. E vou mandar ele pesquisar. Lembrando que para guardar o resultado da pesquisa, você precisa de um list, assim como fizemos no estado. Então aqui eu vou chamar de Cidades no plural. Aí, só para seguir a convenção, deixa eu lembrar como eu fiz o estado DAO test. Acabei chamando de resultado, mas tanto faz o nome que quer dar aqui. Vou chamar de resultado ou lista, vou chamar de resultado da consulta para seguir o padrão. É igual Cidade DAO.Listar. Pronto, está feita a nossa pesquisa. Se você mandar rodar, ele já deve funcionar. Então, JUnity Test. Aí ele já, no caso, ele vai... Ah, faltou o arroba teste, né? Eu havia me esquecido. Não esqueça de pôr o arroba teste, igual eu fiz. Agora eu vou fazer o teste. Aí ele está carregando o contexto do Hibernate. E ele fez a pesquisa de cidades. Uma coisa que você vai perceber é o seguinte, ó. Ele já buscou a cidade e ele joinou com... fez o join com estado. Por quê? Ué, cidade e estado são dependentes, né? Então, quando eu vou listar as cidades, eu preciso listar os estados. Agora, eu vou mandar imprimir só para vocês verem que ele tem... Que ele trouxe para mim o resultado. Então, aqui eu vou fazer um for. Então, eu vou criar um objeto cidade aqui. Que vai receber o resultado um a um. Aí, eu vou mandar ele imprimir aqui só para a gente ver se ele está trazendo corretamente. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar imprimir. Vou mandar ele imprimir os dados da cidade. Então, ele vai imprimir o código da cidade para mim. O código da cidade. É, eu vou colocar um campo por linha e fica melhor. Uma cidade. Agora vai ter bastante campo, né? O código, o nome da cidade. Aí, vem o estado, né? Então, o primeiro aqui é o código da cidade. Cidade. Então, aqui o nome da cidade. Aqui vai ser o quê? Agora é o estado. Aqui é o código do estado. Tá, como que eu vou imprimir o código do estado? Todo objeto que tem uma dependência, que tem um mini to one, ele tem um objeto do outro. Então, basta você dar assim, ponto get estado, ponto get código. O que eu fiz? Se a gente olhar aqui no nosso diagrama, eu estava no cidade. No cidade, eu dei um get estado. O get estado é como se eu navegasse por esse fluxo aqui e estou no estado agora. Aí, eu posso imprimir a sigla e posso imprimir o nome. Então, isso daí ajuda bastante para entender. Então, eu estou entrando. É como se a cidade fosse uma caixa maior e dentro dessa caixa maior tem uma caixa menor que é o estado. Ou seja, o estado, ele faz parte da cidade. Ou, como a gente costuma falar em UML, uma cidade tem estado. Então, aqui o código do estado, o estado tem três campos, a sigla e o nome. Então, a sigla do estado e o nome do estado. Então, aqui get código, get sigla e get nome. Pronto. E eu vou colocar um sysout vazio aqui só para ele pular uma linha. Se você mandar rodar agora, um sysout, java application. Aí, ele mostrou certinho. Ele fez a pesquisa e ele mostrou. Código 1, Ourinhos. O estado é São Paulo. Código 2, Rio de Janeiro. O estado é Rio de Janeiro. Cidade, código 3, Florianópolis. O estado é Santa Catarina. Cidade 4, Porto Alegre. O estado é Rio Grande do Sul. Para mostrar que está certo, vamos olhar aqui no meu workbench. Certinho. Cidade, Ourinhos, estado 1. Estado 1 é São Paulo. Vou pegar um outro para a gente ver. Cidade 3, Florianópolis, é o estado 10. Estado 10 é Santa Catarina. Ou seja, ele imprimiu corretamente para mim. Então, ele fez correto. Caso ele não achar nada, ele não mostra nada. O for não vai funcionar. Lembrando que essa cidade aqui é como se fosse um cursor. Como assim um cursor? Ele vai varrer toda a sua estrutura de dados. Ele vai varrer toda a sua lista. Uma a uma. Pegando uma a uma. Então, ele pega a primeira cidade, a segunda, a terceira, a quarta. Até a cidade N, aonde ele paga daí. Então, ele percorre a sua estrutura de dados automaticamente para você. Então, aqui só ele mostrando. Ah, no JUnit também ele ficou verde. Quer dizer que deu certo. E lembrando que ele mostra no console. Que ele mostra os dados que ele encontrou. Então, está feito o teste do nosso listar. Então, para o nosso vídeo não ficar muito curto, eu vou fazer também o buscar para a gente testar ele. Então, eu vou pôr um ignore aqui, né? Vou pôr um ignore. Agora, eu vou fazer o buscar. Public void buscar. Vou pôr o arroba teste no buscar. Muita coisa agora, pessoal. Eu estou fazendo mais rápido porque eu já comentei em aulas passadas. Vou criar o cidade down. Aí, eu vou precisar buscar. Só que o buscar, ele busca uma cidade. Então, não pode ser uma lista. Então, cidade. Chamar de cidade mesmo. Recebe. Opa. Cidade down. Ponto. Buscar. Aí, vem o seguinte. Aqui, eu preciso passar o código. Que código? Esse daqui, ó. Deixa eu mostrar a cidade. 1, 2, 3, 4. Você tem que passar essa informação aqui para a pesquisa funcionar. Então, beleza. Vamos fazer isso, então. Então, no meu caso, eu tenho de 1 a 4. Pode ser que o de vocês esteja diferente. Então, eu vou pesquisar, por exemplo, cidade código 3. Então, o que eu vou fazer antes aqui? Vou criar long código igual a 3L. Ou seja, eu quero pesquisar a cidade cujo código é 3. Aí, depois, eu vou mandar imprimir os dados. Então, eu vou copiar até aqui esse negócio aqui para ganhar tempo. E vou mandar ele imprimir. Então, botão direito. Run as. JUnit Test. Aí, ele está rodando. Fez a pesquisa. O JUnit ficou verde. Quer dizer que deu certo. E no console, ele mostrou. Código da cidade 3. Quem que é? É Florianópolis. Ah, qual que é o estado? O estado é código 10. Qual que é a sigla? SC. E qual que é o nome do estado? Santa Catarina. Então, ele mostrou corretamente. Lembrando que tipo de erro que pode acontecer. Ah, vou mandar procurar a cidade código 7. No meu exemplo, eu não tenho código 7. Então, quando eu mandar rodar, ele vai dar um erro de nuPointer, que ele não achou. Então, aqui. Ele fez a pesquisa e o JUnit ficou vermelho. Qual o erro deu no JUnit? NuPointer. Por que deu nuPointer? Porque não existe cidade com código 7. Ou seja, quando eu tento imprimir, ele dá erro. Se você quiser, no caso, burlar esse erro, você tem que fazer um if, igual nós fizemos no estado, para evitar de ele tentar imprimir a cidade nula. No caso, aqui, para ganhar tempo, eu não vou fazer. Então, eu deixo como sugestão de estudo para vocês tentar validar isso. Mas é igual nós fizemos a validação lá no estado down, onde a gente valida se um objeto é nulo ou não. Bem, pessoal, com isso, então, a gente termina a parte de pesquisa. O único detalhe que você tem que se preocupar é quando você tem uma composição, você tem que navegar na composição, igual eu fiz aqui. Get estado para pegar a dependência, para pegar o main to one. E aí, eu pego os campos dele a partir dessa navegação. Bem, pessoal, com isso, então, eu fecho essa videoaula. A gente se vê na próxima, então. Não esqueça de dar aquela força compartilhando o canal e a aula. Abraços, até a próxima!